Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática, tem a linha de inglês também as quartas-feiras, legal, lembrando aí. Hoje a gente está no Colégio Militar, do ano 2019, resolvendo a questão 13 de matemática, acesso ao sexto ano, e ela diz o seguinte. Três amigos, Marcelo, Márcio e João, estão na rodoviária do Rio de Janeiro, esperando os seus respectivos ônibus. Marcelo vai para São Paulo, Márcio vai para Salvador e João vai para Vitória. Se eu marcar com letra M, letra M vai ter M mesmo, vou ver pelo estado São Paulo, e não tem jeito de São Paulo, Salvador, vou botar Bahia e Vitória, Espírito Santo. Pronto, para poder ter diferença aí, porque senão vai ficar dentro de coincidência de letra. O Zona de Espaço São Paulo, Salvador e Vitória de 12 em 12. A cada 12 minutos, de 20 em 20 minutos, e de 18 em 18 minutos. Respectivamente, o relógio abaixo mostra o último horário em que os três ônibus saíram juntos à tarde. Como os três amigos querem partir para as suas cidades ao mesmo tempo, qual a próxima hora que isso é possível? Bem, 12 nada mais é do que 4 vezes 3, que dá 2 ao quadrado, vezes 3. Se você quiser fatorar bonitinho, 2, 6, 2, 3, 3. 20 é 4 vezes 5, então é 2 ao quadrado, vezes 5. Mais uma vez, se você quiser fatorar bonitinho, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. E 18 é 2 vezes 9, 9 é 3 ao quadrado. Mais uma vez, se você quiser fatorar bonitinho, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Legal? Então, todo mundo aí fatoradinho. Porque o que você quer? Você quer que esses blocos de números se encaixem novamente no múltiplo deles. Qual o primeiro múltiplo que vai acontecer? vai acontecer no mínimo múltiplo comum. Legal? Então, deixa eu pegar aqui para a gente ver que a gente tem que saber o MMC aí. Quem são fatores comuns? 2 está comum a todo mundo. E não comuns? Elevados ao maior expoente. O maior expoente aqui é 2 e o maior expoente aqui é 2. Então, vamos fazer a conta da seguinte forma. 2 vezes 2, deixa quieto, vezes 9, vezes 5. Assim fica fácil, porque aqui você tem 10 vezes 18. Deixa eu marcar direitinho, porque eu estou tendo a ideia, mas eu não estou falando com vocês direito. Então, isso aqui dá a cada 180 minutos. Tudo bem? Então, 180 minutos, isso aí vai acontecer daqui a 3 horas. Porque 180 minutos dividido por 60 dá 3 horas bonitinho. Então, isso aí está acontecendo a 1 e 20, mais 3, vai acontecer às 4 e 20 pm, né? A tarde. Só que não está no formato assim, né? Você vai ter que somar 12 para ficar. 12 e 4, 16, 16 horas e 20 minutos. Então, você vai lá, marca a letra A de Anarquia e não se fala mais nisso. É uma questão simplesinha, mas bonitinha. É isso. Lembrando sempre, meus caros, que a gente tem aula aqui, meus caros e minhas caras, a gente tem aula todo santo dia. Bem, já que vocês são meus caros e minhas caras, lembrar que o like é de graça, não é caro nada. E também que você pode compartilhar isso com amigos, se gostar do trabalho, com os inimigos, se não gostar tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele gigante, aquele enorme, aquele abraço. E no mais, aquele gigante, aquele enorme, 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 aquele enorme enorme, aquele enorme enorme, aquele enorme enorme enorme, aquele enorme enorme, aquele enorme 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 enorme, aquele enorme 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 enorme